A CERIMÔNIA Olá, boa tarde. Começa neste momento a cerimônia que formaliza a destinação de uso de 13 milhões de hectares de terras da região da Amazônia Legal. O evento acontece aqui em Brasília. Vamos acompanhar. Conosco o quarto ato. Obrigado a presença, ministra. Nossa secretária Cassandra, da SPU. Seja bem-vinda, Cassandra. Está conosco também desde o início do trabalho da Câmara. O Yohannes, que foi um dos que ajudou a criar a Câmara. Obrigado pela presença, Yohannes. Seja bem-vindo. O Leonardo Góes, nosso diretor do INCRA, presidente do substituto e que nos acolhe aqui. Obrigado, Leonardo. Ao João Pedro, companheiro da Amazônia, que assumiu a presidência da FUNAI, e registrar um trabalho muito bacana que a equipe da FUNAI faz conosco, ministro, nesse trabalho. O Cláudio Maretti, que assumiu o ICMBio. Seja bem-vindo a esse desafio. A próxima reunião vai ser no INCRA. A outra a gente pretende fazer lá no ICMBio. As reuniões são itinerantes, ministro. Ao Raimundo, Deus dará. Deus com a gente, a gente vai mais longe. Então, seja bem-vindo. Deus dará. A equipe do Serviço Florestal Brasileiro também sempre conosco. Nós temos aqui conosco também a prefeita Maria Bernadette Bessa, do Nascimento, lá de Cachoeira, do Piriá, para receber o título urbano. Chegamos a 301 títulos urbanos. Então, ela está aqui para receber o título lá da sua cidade, representando esses prefeitos. O Piriá é no Pará. Pará. Nós temos aqui também, para brilhantar, a Maria Fernanda. A Maria Fernanda está lanchando ali com a mãe dela agora, que o Leonardo e a Kélsia é o casal que vai receber a propriedade do seu lote rural, representando os quase 20 mil agricultores que a gente está chegando a titular, e a terra que fica liberada para a gente fazer regularização fundiária e reforma agrária. Gostaria de comentar, nós estamos com dois coordenadores do Terra Legal aqui, o Raimundo Castanheira e o Geilso Galvão. Castanheira do Pará, o Geilso do Tocantins. Cumprimentar a Silvana Canuto, minha superintendente na relação fundiária, Silvana. O Ajdi Rachad Mishimishi, que é meu chefe de gabinete, que está em pleno ramadã, passa o dia sem comer, e a gente, às vezes, solidariza com ele um pouco. Gostaria de cumprimentar os meus companheiros do MDA, o secretário Adhemar Almeida, que está aqui conosco. Parece que eu tinha visto o Ruano, meu secretário de agricultura familiar, está aqui. Se tiver alguma falha, é o pessoal do cerimonial, não sou eu não. Aprendi essa com o ministro, o ministro que fala assim, se estiver certinho. Eu gostaria, no nome do deputado Beto Faro, cumprimentar os parlamentares da Câmara. No nome do senador Donizete, os senadores. Agradecer a presença, Donizete, Beto. Vocês têm sido grandes parceiros nossos. Na pessoa do Zenildo, nosso diretor da Contag, agradecer o movimento, seja bem-vindo. Obrigado, Zenildo. Tem sido um bom parceiro nosso na Amazônia. E a gente tem que fazer um registro. Rapidamente, eu gostaria de fazer um agradecimento aos técnicos que trabalham na Câmara, conduzido pelo Pedro, mas a todos os participantes. Eu não vou citar os nomes, estou vendo vários aqui. E tem sido um clima muito bacana na Câmara. Nós estamos há mais de dois anos. Hoje a gente conhece o companheiro da FUNAI, o companheiro da SPU, o companheiro do ICMBio, do Serviço Provincial Brasileiro, do INCRA, do SENSE-IPAM, do Ministério Público. Então, há uma relação muito boa. Agradeço em nome do Pedro, que conduz a Câmara, a todos que trabalham conosco. A ministra Isabela vai ter um compromisso daqui a pouco com a presidenta Dilma. Nós vamos fazer a apresentação. Daí a gente faz a assinatura do documento. E, se a Isabela quiser dar uma palavra, senão, daí a gente segue. Obrigado, ministro. Gente, essa foto do professor Trecani, da Universidade Federal do Pará, mostra o que é o trabalho da Câmara. Terra é água, é floresta, é poder. Então, as terras federais, a Lei nº 11.952 determinou que, antes de fazer qualquer destinação, tem que ser feita uma consulta. Então, aqui estão os agricultores familiares, aqui estão as cidades, aqui estão os indígenas, os quilombolas, o meio ambiente, o minério, os médios, os grandes produtores. Então, há uma disputa pela terra, pela água e a floresta. qual é a finalidade e o melhor uso para a terra federal. Esses são os órgãos que participam. O comando é uma portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o MDA. A coordenação é feita pelo MDA e o Ministério do Meio Ambiente, o Francisco Oliveira, que trabalha conosco na coordenação. E nós temos o ICMBio, o Serviço de Força Brasileiros, o INCRA, a SPU, a FUNAI e também tem a consulta ao Estado. E temos dois parceiros aqui que atuam conosco, o Sensipan e o Ministério Público. O Ministério Público nos acompanha, tem sido um grande parceiro. O que nós estamos fazendo hoje? O último ato foi assinado em 9 de dezembro, lá no ICMBio. E até o secretário-executivo Gaitani chorou durante a cerimônia. Nós trabalhamos 30 milhões de hectares durante esses quase sete meses. É uma Itália. É uma Itália. E esse mapa mostra a distribuição desses 30 milhões de hectares. Eles não estão reunidos, que nem está a Itália, não, que só tem algumas ilhas fora. Então, eles estão espalhados nos sete estados. Só não foi trabalhado Roraima e Amapá nesse ciclo. Desse trabalho de 30 milhões, que é um trabalho de garimpagem, a gente encontra 12 milhões de hectares, uma cuba que não tem uma destinação. Então, nós temos que separar o que já teve uma destinação. O título particular, a terra indígena, a unidade de conservação, o projeto de assentamento do INCRA, a cidade, e chegamos a 12 milhões. Então, é esse outro desenho. Certo? Desses 12 milhões, 506.267 hectares estão tendo uma destinação. O computador não está me ajudando, ele está cobrindo aqui, mas o primeiro aqui é o MMA. O MMA vai receber o processo, depois vai para a SPU, o SPU tem todo um trabalho ainda para fazer. E isso tudo está sendo mapeado até chegar à criação da unidade de conservação. A primeira área que nós trabalhamos na Câmara virou a estação ecológica do Alto Maués e liberou quase 14 milhões de hectares para nós fazermos regularização fundiária e reforma agrária. Então, nesse ato, 503 mil hectares para o MMA, uma área de 2.292 para a FUNAI, 55 hectares para a SPU, dois núcleos lá, o urbano, o título que vai receber a nossa prefeita e o título que vai receber o agricultor. Então, nós estaremos fazendo 506 mil hectares. E, com esse ato, aqueles 11 milhões e meio, quase 12 milhões, eles cumpriram a lei. Eles ficam liberados para que o MDA aplique as suas políticas nesse território. Aqui está o título da prefeita. Nós vamos entregar um título urbano, que é da Cachoeira do Piriá. Está o nosso estado do Pará. Nós vamos fazer um ato aqui hoje e o Beto Faro vai fazer outro ato lá com o povo, sábado, ministro. E aqui é a titulação rural do casal Leonardo de Aguiar e Kélsia, com a sua filhinha que estão ali, deixaram um de seis anos em casa, e que estão recebendo a sua propriedade. E é aquela ideia, ministro, ele trabalha na sua propriedade, mas eles moram naquela questão do território. A gente trouxe nessa visão. As nossas cidades são verdadeiros núcleos rurais onde as pessoas se deslocam para fazer o seu trabalho, pela comodidade. Então, esse vai ser o fruto do nosso trabalho, que hoje, então, esses órgãos todos, por exemplo, da Câmara, vão assinar um termo dando a destinação para esses 12 milhões de hectares. e uma parte fica em consulta. Uma parte ainda, ministro, não venceu. Tem uma parte que ainda está em estudo, está em consulta, e tem uma parte que ainda vai entrar em consulta. Então, por exemplo, Roraima é uma consulta, aquilo que o senhor determinou, estamos fazendo Roraima. Falta fazer a MAPA, e depois desse ato vai ficar faltando só o oeste do Pará e uma parte do Amazonas. Então, obrigado. 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 Solicito que suba o telão, por favor. Convidamos, nesse momento, para compor a mesa o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, acompanhado da senhora ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Convidamos também a senhora secretária do Patrimônio da União, Cassandra Maroni Nunes. O senhor subchefe adjunto de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, Johanne Izeck. O senhor presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Leonardo Góes Silva. O senhor presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa. Em cumprimento à lei 11.952 de 2009, no presente ato estão sendo liberados 12.261.807 hectares para o desenvolvimento de ações de reforma agrária e regularização fundiária do programa Terra Legal Amazônia. Serão destinados ainda 503.667 hectares para a conservação do meio ambiente, 2.292 hectares para a reprodução de povos indígenas e 55 hectares para a emissão de concessão de direito real de uso. A destinação é resultado do esforço conjunto dos órgãos do governo federal para definir o uso das áreas públicas e acelerar o processo de destinação de terras da União. Neste ato, será entregue ainda título definitivo de área urbana ao município de Cachoeira do Piriar, do estado do Pará, e o título definitivo de propriedade a uma família de agricultores familiares do estado do Tocantins. Convidamos para assinatura do termo de acordo que libera 12.261.807 hectares para o desenvolvimento de ações de reforma agrária e regularização fundiária do programa Terra Legal Amazônia e destina 503.667 hectares para a conservação do meio ambiente, 2.292 hectares para a reprodução de povos indígenas e 55 hectares para a emissão de concessão de direito real de uso. convidamos o senhor ministro de Estado e Desenvolvimento Agrário Patrôs Ananias. A senhora ministra de Estado do Meio Ambiente Isabela Teixeira. O senhor presidente da Fundação Nacional do Índio João Pedro Gonçalves da Costa. A senhora secretária de Patrimônio da União Cassandra Maroni Nunes. O senhor presidente e substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA Leonardo Góes Silva. e o senhor subchefe adjunto de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil Johan Isaac. Eu vou pedir com licença e vou quebrar não estou admitindo o senhor só estou quebrando o protocolo mas porque realmente eu tenho que sair em dois minutos porque a brasileira está me aguardando mas Patrus eu estou ficando sócia remido daqui então que é muito bom daqui e desse trabalho que é feito pelo pessoal do MDA sobre o comando do Sérgio mas também o pessoal da Cassandra e o Ministério do Meio Ambiente por Intermédio Serviço Florestal e do Instituto Chico Mendes tem procurado construir caminhos novos no que diz respeito à integração interinstitucional e efetivamente a proposição de criação de áreas protegidas sem conflitos o Ministério tem domínio de muita área pública em torno de unidade de conservação mas nós ainda temos uma agenda política importante a ser resolvida que diz respeito aos conflitos que muitas dessas áreas encerram nós temos políticas exitosas que a presidenta Dilma estabeleceu em relação por exemplo a gestão ambiental de terras indígenas a PNGAT a cooperação com a FUNAI nós já alocamos mais de 70 milhões de reais 74 milhões para desenvolver isso conjuntamente com a FUNAI temos ações articuladas com o INCRA e aí o exemplo do INCRA que consolidou o cadastro ambiental rural de todos os assentamentos federais em um ano procuramos ter uma política mais do que de convergência mas de parceria sim com a SPU nós dependemos para avançarmos na consolidação das áreas protegidas naquilo que são as relações com o território que tem ativos ambientais que não estão sob qualquer domínio de alguma esfera de alguma unidade protegida nossa a relação com a SPU é extremamente estratégica quer do ponto de vista da área rural quer nas áreas urbanas particularmente na costa brasileira onde cada vez mais nós temos uma agenda de conciliação de mediação de conciliação de conflitos e temos ainda aquilo que envolve também vocês aqui a CEPIR com os quilombolas então além dos movimentos das populações tradicionais dos extrativistas que é uma agenda extremamente complexa e que a regularização de propriedades via CCDUR individualmente quando estou vendo o casal que vai receber aqui é por isso que o Chico Gaetano chora porque a gente se emociona em poder resolver um passivo de mais de 40 anos de 50 anos uma época que é uma miopia do poder público para resolver de fato as questões que traduzem traduzem em que? Qualidade de vida e assegurar um futuro de maneira sustentável então eu fico muito feliz que a minha equipe com a sua equipe todas as equipes envolvidas o Chico Oliveira o pessoal o Serginho o Sérgio Brante enfim todo mundo o serviço forestal lá pelo Deus Dará que é Deus Dei mas Deus Dará Deus Deu na realidade temos chegado em mais essa fase agora o próximo passo é criar é instituir a portaria dentro do Ministério com o serviço forestal e o Instituto Chico Mendes para realizar os estudos na área e fazer a proposição de uso conciliando e consolidando com isso uma política iniciada ainda com o presidente Lula mas conduzida também pela Ordem do Dilma em relação ao Terra Legal e uma Amazônia que fica regularizada e uma Amazônia que com isso vai espero eu Sérgio muito brevemente buscar de fato o fim das ilegalidades dos conflitos sociais é isso que nós estamos trabalhando com vocês então eu fico muito feliz que a gente possa ter a volta sempre vou voltar esse auditório com grandes momentos esse é mais um momento gostaria de ficar para ouvir mais detalhes mas eu fui a minha agenda foi atropelada por uma demanda da presidenta mas enfim eu acho que nós damos mais um passo e damos um passo em estados importantes para a área ambiental estado do Pará estado do Mato Grosso é importante que a gente consiga no Brasil conciliar proteção de alimentos regularização fundiária com uso de terra para agricultores pequenos agricultores médios agricultores enfim com a proteção ambiental e mostrar que é possível fazer um desenvolvimento regional dialogando que o Brasil conheça mais a Amazônia eu gosto muito desse projeto é deixar a Amazônia mais visível para o Brasil não em relação aos seus problemas mas em relação às suas soluções então eu fico muito feliz você sabe que eu tenho uma admiração por você pessoalmente e ainda estou mais feliz porque é na semana do Plano Safrinho na semana que teve lá da agricultura familiar as manifestações as metas de reforma agrária quer dizer a ambição de novas trajetórias e acho que é assim que a gente realmente dialoga com qualidade de vida e com sustentabilidade no dia a dia de cada um é assim que a gente vamos buscar cada vez mais o fim das desigualdades sociais do nosso país essas assimetrias que nós temos de desenvolvimento e aí todo mundo poder falar dos vários Brasilios dos mesmos Brasilios com orgulho que nós temos de ser brasileiros e como tem a encíclica do Papa ele citou tanto isso e nós somos do meio ambiente digo a vocês nós temos o reino dos céus garantido segundo o ministro Patrício então sejam bem-vindos a partir segundo ele nos explicou segunda-feira então estou assumindo isso viu Cassandra então eu falei para a Miriam Belchior vem para o CAR você também para a Caixa eu falei vem para o MMA você também a igreja está dizendo isso muito obrigada a vocês obrigado pelo trabalho e olha quero as unidades criadas esse ano que eu propôo a presidenta obrigado e com licença João Pedro sucesso prazer em te ver tenho boas lembranças da gente em Parintins vai me visitar tá bom obrigada com licença gente realmente vai ser de flash beijo tá bom dando continuidade à cerimônia convidamos para assinar como testemunha o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Cláudio Maretti e o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro Raimundo Deusdará Filho com a assinatura deste documento o Ministério do Desenvolvimento Agrário libera para ações de reforma agrária e regularização fundiária do programa Terra Legal Amazônia 7 milhões 295 mil 729 hectares no estado do Pará 3 milhões 564 mil e 209 mil hectares no estado de Rondônia 138 mil 865 hectares no estado do Amazonas 28 mil e 861 hectares no estado do Maranhão 12 mil hectares no estado do Tocantins e 12 mil hectares no estado do Acre Também estão sendo destinados para o Ministério do Meio Ambiente para a conservação ambiental 10 mil hectares no estado do Amazonas 7 mil e 751 hectares no estado do Mato Grosso e 485 mil e 714 hectares no estado do Pará Além disso 2 mil e 292 hectares para a criação de reserva indígena em atendimento de condicionantes do empreendimento de Belo Monte na gleba Acaraí município Porto de Mois no estado do Pará Por fim 55 hectares para a emissão de concessão de direito real de uso para os ocupantes das vilas urbanas Ressaca e Galo na gleba Ituna município de Senador José Porfírio no estado do Pará O programa Terra Legal Amazônia do Ministério do Desenvolvimento Agrário atua na regularização de áreas urbanas e rurais da União nos nove estados da Amazônia Convidamos a Prefeita Municipal de Cachoeira do Piriá do estado do Pará Maria Bernadette Bessa do Nascimento para receber o título definitivo de 64 hectares de área urbana das mãos do ministro Patruz Ananias e do secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal Sérgio Lopes Ministro Esse é o título de número 300, mas não digitado a sua identidade. Convidamos o casal de agricultores familiares, Leonardo Aguiar Fernandes e Kélcia Fernanda Carvalho dos Santos, do município de Miracema do Tocantins, no estado do Tocantins, para receber o título definitivo de 189 hectares de área rural das mãos do ministro Patruz Ananias e do secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal, Sérgio Lopes. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o senhor presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa. Boa tarde, ministro Patruz. Vou cumprimentar na pessoa da Cassandra, e já só ficou ela representando as mulheres aqui, compondo a mesa, a todos os membros aqui da mesa. Os deputados federais, aí, saudar aqui o Donizete, senador de Tocantins, servidores públicos, parceiros da reforma agrária, lideranças do movimento social, nossa ministra que acabou de sair, Isabela. Dizer da satisfação de participar deste evento, ele tem vários símbolos. Eu estou fazendo um parêntese aqui no meu quinto dia à frente da fundação, e já agradecendo esses hectares todos para atender a demanda dos povos indígenas. Acho que a FUNAI agradece, mas, fundamentalmente, os povos indígenas agradecem a terra, que é o seu bem, que é a sua vida. Os povos indígenas não vivem sem o seu território. Então, agradecer. E dizer o significado de nós mantermos e aprofundarmos os entendimentos na Câmara Técnica. Penso que é um ambiente importante, estratégico, para um governo que trabalha as populações que compõem esta grande nação. Isso é muito novo. Isso é muito novo. Isso compõe esses 12 anos. enxergar os ribeirinhos como seres humanos, enxergar os povos indígenas, os negros. Isso é novo. Tratar da forma como estamos tratando. Com a terra, com o crédito, com a assistência técnica. E eu chego na FUNAI entusiasmado. Todos nós sabemos do desafio que é trabalhar as demandas da FUNAI. Mas nós não podemos pensar em democracia, em um Estado de direito, sem tratar isso de forma transparente as demandas, os conflitos das terras indígenas, mas, fundamentalmente, também da sua língua, da sua cultura. Nós não podemos tratar isso de forma secundária. Então, a Câmara Técnica reflete isso, esse entendimento e esta construção de democratizarmos e de atendermos pleitos fundamentais para a cidadania, a vida. Então, este ato, para mim, representa muito. E eu quero reafirmar a disposição da FUNAI de continuar participando com seus técnicos. Aqui tem um conjunto de diretores, nós, está o Aloysio, o Sá, da FUNAI, que participaram desses, das quatro, esse é o quarto ato, não é isso, Sérgio? Saudar aqui o Sérgio, um grande ser humano, um grande gestor. E eu espero receber mais terras para a gente atender as demandas dos povos indígenas. Muito obrigado, ministro. Convidamos, para fazer uso da palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias. Boa tarde. Quero saudar todas as pessoas que estão aqui conosco, presentes. Já teve que sair por conta do compromisso com a presidenta, mas presto aqui as minhas homenagens à ministra de Estado e Meio Ambiente, Isabela Teixeira, nossa parceira. Saudar com muito carinho a nossa secretária do Patrimônio da União, Cassandra Maroni Nunes. Muito bem-vinda. Saudar o subchefe adjunto de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Silvio, Johan Izecki. Saudar o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, nosso companheiro, parceiro João Pedro Gonçalves. Saudar o senador Donizete. Saudar o deputado Beto Faro. Saudar o deputado federal Leonardo Brito. Saudar o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, Cláudio Maretti. Saudar aqui o nosso companheiro, presidente substituto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o nosso INCRA, Leonardo Gói Silva. Saudar o secretário extraordinário de regularização fundiária na Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, companheiro Sérgio Lopes. Saudar o companheiro Roberto Wagner, secretário executivo substituto do Ministério. Saudar a prefeita Maria Bernadette Bessa, do Nascimento. prefeita de Cachoeira, do Piriá Pará. Saudar o casal de produtores do município de Miracema, do Tocantins. Leonardo Aguiar Fernandes e Kélcia Fernanda Carvalho. E, sobretudo, saudar com carinho enorme a Maria Fernanda, que achará da nossa secretária executiva do Ministério. Saudar o nosso companheiro Adhemar Lopes, secretário de Reordenamento Agrário do nosso Ministério. Nosso companheiro Onaú Ruano, secretário da Agricultura Familiar. Saudar a nossa equipe do Ministério, a equipe técnica de regularização e destinação de terras públicas federais na Amazônia Legal. Eu estava brincando quando eu cheguei aqui comentando com o Roberto, com o Ruano, que a gente faz muito discurso. Então, tem que inventar de vez. Haja assunto, né? Porque hoje esse aqui já é o segundo que eu faço. A gente tem que ficar atento para não ficar... E também ficar repetindo muito não é bom também, não. O Ruano, generosamente, ele e o Roberto, não repetem o discurso que você fez lá na nossa reunião de manhã. Bom, gente, eu quero registrar aqui uma conquista para nós. A questão da terra no Brasil é uma questão muito delicada, uma coisa que vem atravessando os séculos, a questão da democratização da terra, a questão da regularização. Nós temos um problema delicado com a terra no Brasil que remonta às capitanias hereditárias. Aquele tanto de terra que era dado a poucas pessoas que tinham benefícios privados e poderes públicos. É interessante ter lembrado isso. As ordenações filipinas falam expressamente que os donatários tinham poderes de vida sobre negros, índios e peões. Graças a Deus. E usava essa expressão. E as pessoas mais gradas, nos termos da legislação também da época, não podiam ser... Sofreram a pena de morte, mas podiam ser banidas. Depois, na esteira das capitanias hereditárias, vieram as Seas Marias, aquele tanto de terra que o rei de Portugal dava aos seus protegidos. Depois, quando acabou o sistema das Seas Marias, que era para fazer uma regularização à altura, a lei de terras de 1850 não colaborou em nada. Pelo contrário, ela não reconhecia as pequenas posses, os ranchos. E, na verdade, consolidou mais o regime anterior. Daí veio a questão do coronelismo, do mandonismo, das grandes propriedades improdutivas. E essa é a questão da terra. Muitas terras sem dono, as chamadas terras devolutas, e muitas terras com muitos donos. E terras, muitas vezes, onde possíveis históricos não têm os seus direitos reconhecidos. Então, esse trabalho que a CERFAL vem fazendo é um trabalho importante, é um trabalho civilizatório, no sentido de estabelecer a questão da terra no Brasil. O Ministério, como um todo, vem trabalhando nessa perspectiva. A Secretaria do Desenvolvimento Territorial, vinculando a questão da terra com os territórios. A Secretaria do Reordenamento Agrário. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E há também uma alegria nossa de verificar esse encontro, a destinação da terra para as cidades, a questão urbana, integrando a questão rural com a questão urbana, a regularização da terra nas cidades, para os seus moradores, habitantes, para o meio ambiente. Aqui é bem verdade, Sérgio, que você podia ser um pouquinho mais justo conosco. Você está muito voltado para a ministra Isabela. Porque de 509, 506 mil, 503 para o meio ambiente, vamos buscar um equilíbrio maior no futuro, de tal maneira que as comunidades indígenas, a reforma agrária, a agricultura familiar também fiquem equilibradas com a questão ambiental. Você acorda, não é, João? Mas, de qualquer maneira, é um dado importante. A gente faz esse comentário para também quebrar um pouco a monotonia do momento. Mas é para também registrar muito isso. Quer dizer, nós estamos destinando terra para a questão ambiental, a questão social, as populações tradicionais, comunidades, no caso aqui especificamente os povos e comunidades indígenas. E a gente vai avançar. Nós sabemos que o desafio da Amazônia é muito grande. Uma região enorme. E a questão do acesso à terra lá sempre teve também muitas dificuldades. E um dado que eu acho importante, já que está no momento, nós estamos falando sempre, virou uma referência para nós. Eu citei no discurso em que nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, segunda-feira, lá com a presidenta Dilma, momento histórico, importante, do nosso ministério. Como eu fiz referência à encíclica do Papo, isso vem tendo desdobramentos, mas é um dado importante para nós, exatamente na linha do que a CERFAL vem fazendo, que é buscar esse equilíbrio. A encíclica trabalha com duas dimensões. A dimensão ambiental, a preservação da vida nas suas múltiplas e misteriosas manifestações, mas com um foco maior, é claro, com atenção especial para a vida humana. E ao fazer isso, ele aumenta inclusive a nossa responsabilidade em relação à terra, em relação à natureza, em relação aos outros seres vivos que partilham conosco a presença aqui no nosso planeta. Isso ele trata com vigor, a questão ambiental, invocando inclusive a geração da Maria Fernanda, das crianças, dos jovens que estão chegando e das gerações futuras. Ele vincula muito bem, a meu ver, a questão ambiental com a questão social. Um dos dois grandes desafios que nós enfrentamos hoje, que a humanidade enfrenta, em presença em todos os países aqui, é um desafio também para nós, brasileiros, enfrentarmos o desafio da questão ambiental, a preservação da terra, dos recursos naturais, da água, dos ecossistemas, o enfrentamento de maneira cuidadosa, mas também com muita atenção dos excessos de bio, dos venenos na alimentação, das sementes transgênicas. E, ao mesmo tempo, um foco muito vigoroso também na questão dos pobres, da questão da justiça social, da inclusão, como dois problemas que são correlatos, dois desafios. Não vamos falar problema, que é desafios, né? Como dois desafios que são correlatos, seguramente, os dois grandes desafios que a nossa geração enfrenta. Acolher e superar a fome, a miséria, a pobreza, e, ao mesmo tempo, garantir o planeta para as gerações futuras. Então, eu penso que é nesse sentido, Sérgio. Quero parabenizá-lo. Vamos continuar trabalhando juntos, com o Ministério, com outros ministérios, com o Patrimônio da União. E eu quero, mais uma vez aqui, gente, até brinquei hoje de manhã cedo, que eu estou parecendo alguém que tem uma ideia fixa, né? Todo lugar que vai tem que falar de uma coisa assim. Então, eu estou com uma ideia meio fixa, assim, meio... Mas eu quero falar dela mesmo, que eu acho que é um desafio para nós. E depende da adesão das pessoas. Depende da adesão, né? Dos parlamentares, de toda a nossa equipe do Ministério, da equipe do nosso governo, né? Que é nós fazermos, promovermos um grande debate, uma grande reflexão sobre a questão da terra no Brasil. Não sei se é uma conferência, e aí teria que ser uma coisa mais de baixo para cima, a partir dos territórios, talvez seja o melhor caminho. Mas, enfim, nós criarmos espaços. Este ano é o ano internacional dos solos. segundo a Organização das Nações Unidas. Tivemos um encontro aqui recente de representantes de países da América Latina e firmamos um termo de compromisso sobre a governança da terra. Então, o tema está presente. E, vinculado à terra, a questão da água, como conciliar uma agricultura produtiva, eficaz, que garanta efetivamente a segurança alimentar e nutricional do nosso povo e de todos os povos, mas que seja também uma agricultura saudável, que produza alimentos que promovam a vida, a saúde das pessoas, o bem-estar coletivo, como desenvolvermos, como conciliarmos a produção agrícola com a preservação ambiental das nascentes, dos ecossistemas, das matas, como recuperar o nosso cerrado, de onde eu venho, norte de Minas, um ecossistema hoje duramente atingido, machucado para alguns, chegou a dizer que definitivamente extinto em algumas regiões de Minas e do Brasil. Então, pensamos isso, pensamos que mundo, que Brasil e que planeta nós queremos deixar para as meninas e meninos que estão chegando, os nossos netos e os netos, os nossos netos, como nós, para tomarmos conta, assumirmos a nossa responsabilidade em relação às terras do nosso país e também partilharmos com outros povos, com outras culturas, nações, o desafio comum pelo planeta que cada vez mais está próximo. Onde quer que nós estejamos, respiramos o mesmo ar, nos banhamos nas mesmas águas, atravessamos os mesmos mares e partilhamos, portanto, esse destino comum. Eu fico feliz de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em sintonia com o nosso governo, com o governo da presidenta Dilma, esteja também trabalhando através da CERFOE, marcando presença nesse setor. Muito obrigado, Sérgio, um abraço à sua equipe e vamos continuar trabalhando. Obrigado. Está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos e todas e desejamos uma boa tarde. Eu não posso... Nós acompanhamos a cerimônia que definiu o uso de 13 milhões de hectares na região da Amazônia Legal. As terras vão ser usadas na reforma agrária, regularização fundiária, criação de unidades de conservação ambiental e de reservas indígenas. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto